Música Fala galera do Adrenaline, nós estamos aqui de volta com mais um vídeo com Assassin's Creed Unity Nós já publicamos o gameplay, também teve a review que saiu essa semana Nós vamos jogar ele de novo e tem um bom motivo Deu uma certa polêmica a performance do game Nós vemos reclamações em todas as plataformas, Playstation, Xbox One, PC Esse é o primeiro Assassin's Creed que vai exclusivo para a nova geração E tem acontecido muitas quedas de frames, travamentos e tudo mais Então o que nós vamos fazer aqui é mostrar para vocês a performance do game Nas duas plataformas que nós temos disponíveis por aqui Nós temos o game para Xbox One, que é o que eu tenho aberto aqui na minha frente E nós vamos mostrar também como é que ele está rodando no PC Então eu vou jogar aqui um trechinho Como no PC nós temos os frames disponíveis ali no campo da tela No Xbox a gente não tem essa opção, então vocês vão ter que se contentar com a minha experiência de uso E por favor, coloquem esse vídeo em 60 frames para vocês conseguirem acompanhar bem Como é que ele está funcionando Eu saí meio zoado da última missão, estou aqui meio morto, mas vamos adiante Acho que já vamos chegar aqui na parte crítica do que nós temos observado no jogo As cutscenes Mas não sei se vocês conseguiram perceber, mas está tudo engasgando É só você prestar atenção em algum movimento que você vê que nada flui Acho que a cutscene toda está rodando abaixo de 30 frames De forma muito evidente Nossa, todo o movimento de câmera dá uma agonia E assim, o que eu estou percebendo é que quanto mais ampla a visão na cutscene Então você vê que está só uma parede logo ali, tudo bem Mas começa a abrir para mostrar mais do cenário Começa a cair, cair, cair os frames E num jogo que tem tanta cutscene e tanta história Isso acontecer toda vez é meio irritante Me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco Falamos sobre isso depois Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los Elise está aqui? Só por esta noite, ela retorna a Paris pela manhã Ela precisará de um acompanhante, com tu tão ocupado Um de vós criando confusão é o suficiente Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você Aposto que ele tem O que disse? Mande lembranças a Elise Isso fica por conta de vocês A minha opinião é que é chato assistir Com isso o tempo todo Porque acontece Você perde a ilusão de movimento Quando você fica abaixo dos 20 quadros E aí você fica com aquela sensação de que estão te passando Uma, sei lá, uma sequência de slides Fica horrível O que acontece é que a sua mente entende que tem algo errado E isso normalmente se reflete em dor de cabeça E aí você pode dizer que a sensação de escuridia é tão ruim Que te dá dor de cabeça Bom, chegou de papo Agora vem uma missão com um pouco de deslocamento Para a gente conferir no gameplay Já viu que cutscene vai ser uma tristeza Vê aqui no Xbox One Nossa, sério O cara parece que se teleporta para frente Vamos lá Aí vem o gordinho Gordinho Precisa entregar essa carta Algum problema, meu amigo Uma carta Para o Lorde de la Ser Muito importante Oh, acalma-te, perro Aquela carta não chegará ao Senhor de la Ser Mais rápido se morreres de exaustão Passa pra mim Eu o alcance Ele precisa receber hoje É muito Muito importante Sim, eu ouvi da primeira vez Eu o entregarei Valendo Assim, saiu da cutscene e melhorou bastante Eu já tô conseguindo ver Dá pra ver que tá rodando mais fluido Pelo menos acima dos 30 ele tá segurando Tô travado, legal E aí deu essa primeira Vamos lá Esse lance de você conseguir decidir se você desce ou sobe Realmente ajudou bastante o gameplay Pelo menos você tem um pouco mais de controle de onde você tá indo Lá embaixo Vamos descer Em geral, deu pra perceber o momento que caiu o frame Mas ele segurou muito melhor que nas cutscenes Só que a gente não encontrou muitas pessoas até agora Não sei se vocês perceberam Até agora as ruas tão meio vazias Até porque a gente não tá em Paris, né? A gente tá bem no comecinho do jogo Ainda não é Lá vamos nós para poucos frames Começa a ficar evidente assim Que cutscene nenhuma vai rodar direito Nenhuma vai segurar E não é cair abaixo de 30 frames É não chegar a 30 frames Deixa eu aproveitar que tem uma galera aqui E eu vou correr um pouco aqui fazendo um rolo Aqui até tá indo melhor Ainda bem o gameplay tá conseguindo segurar melhor Só que lembrando Aqui não é Paris ainda É Versalhes Então é mais tranquilo mesmo Nas ruas não estão tão cheias Como ficam mais pra frente Ali tem uma galera Vamos lá Antes de subir na torre Desce Desce meu filho Ai Vamos aproveitar que tem uma galera aqui E ver se ele sente mais Nossa agora Aqui eu tomo um pau Não, não, não Mudei de ideia Mudei de ideia Mudei de ideia Olha, rodou legal Apesar da concentração de pessoas Ai Agora eu tô tomando tiro Deixa eu sumir da vista Cara, bem melhor O gameplay Até agora teve uma ou outra queda Mas agora eu tô conseguindo jogar legal Tá me perdendo de vista Agora dá pra ir pra torre Vamos lá fazer Sério, quem vê pensa que é fácil assim subir as coisas Ó, o jogo pensa que eu não sei jogar Porque eu fiquei fazendo esses desvios aqui E já tá começando a me ensinar como joga Sério, eu odeio essas cenas Eu tenho um certo pavor de altura Eu detesto quando ele faz isso Olha essa droga Tá Parece fluido Parece funcionar Até porque É uma das coisas que pode ser o motivo do jogo não funcionar bem É que ele tem um campo de visão muito longe Você vê que o draw distance dele é bacana E essa cidade não é ainda Paris Sabe, ele não Ele sabe quando você acha que tá uns 25 frames É a impressão que foi mais ou menos assim É uma pena a gente não ter a referência aqui dos quadros por segundo Então a gente fica na experiência pessoal Teve quedas de frames E esse começo ainda não é Paris Fica pior depois Então Não tá promissor Bom Tivemos uma noção aqui do Xbox Deu pra ver que cutscene É sinônimo de poucos frames Você nunca vai ver 30 frames travados Nós vamos agora mostrar pra vocês a performance em PC E pra isso nós vamos usar duas plataformas diferentes Porque o game tem a cooperação com o NVIDIA E com o programa Gameworks Então vamos ver qual é a diferença Que vai fazer Entre o game rodando Com uma placa da NVIDIA E uma placa da AMD E nós temos duas placas aqui Nós temos essa placa da Gigabyte A G1 Gaming Ela vem com o chip GTX 970 E o nosso comparativo com chips da AMD Vai ser aqui Com esta placa da XFX Ela é uma R9-290X Nós já escolhemos duas placas Que de propósito É claro Tem preços semelhantes lá fora Elas tem um preço bem próximo E em termos de performance em geral Elas passam próxima uma das outras Nos nossos benchmarks Essa placa da AMD fica 6, 10% abaixo dessa daqui Vai ter momentos pontuais Que a diferença entre elas é maior Mas sempre acontece essa flutuação entre os games Então são duas placas da AMD e da NVIDIA Com preços e performance próximas Confere aí como é que ficou aí Cada uma dessas placas lidando com o game E onde diabos têm estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha É apenas um mal-entendido Nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum Em plena luz do dia Ele entrou em minha casa E roubou o meu relógio Ah, ele fez isso? Bom, tenho certeza que a polícia Não teria problemas em resolver isso Resolver o quê, Olivier? Bem, uma gravíssima acusação Contra o seu protegido senhor Ele me roubou O quê, exatamente? Espere por mim na biblioteca Não olhes assim pra mim Victor rouba quando joga cartas Todos sabem Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor Ficarás feliz em saber Que convenci Olivier A deixar de chamar a polícia De novo Muito obrigado, senhor Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde Na verdade, jogar cartas Me permite muitas oportunidades De exercícios e ar fresco Falamos sobre isso depois Tenho negócios na cidade E devo buscar a Elise Antes de resolvê-los Elise está aqui? Só por esta noite Ela retorna a Paris pela manhã Ela precisará De um acompanhante Com tu tão ocupado? Um de vós criando confusão É o suficiente Fique e veja se Olivier Tem alguma tarefa para você Aposto que ele tem O que disse? Mande lembranças à Elise E onde diabos tem estado Por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha É apenas um mal-entendido Nada para... O seu mestre acolheu Um ladrão comum Em plena luz do dia Ele entrou em minha casa E roubou o meu relógio Ah, ele fez isso? Bom, tenho certeza Que a polícia Não teria problemas Em resolver isso Resolver o que, Olivier? Bem, uma gravíssima acusação Contra o seu protegido senhor Ele me roubou O que exatamente? Espere por mim na biblioteca Não olhes assim para mim Victor rouba quando joga cartas Todos sabem Arthur Com quem estás falando? Ninguém, senhor Ficarás feliz em saber Que convenci Olivier A deixar de chamar a polícia De novo Muito obrigado, senhor Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby Pode ajudar a tua saúde Na verdade Jogar cartas Me permite Muitas oportunidades De exercícios E ar fresco Falamos sobre isso depois Tenho negócios na cidade E devo buscar a Elise Antes de resolvê-los Elise está aqui Só por esta noite Ela retorna a Paris Pela manhã Ela precisará De um acompanhante Com tu tão ocupado Um de vós Criando confusão É o suficiente Fique e veja Se Olivier tem alguma tarefa Para você Aposto que ele tem O que disse? Mande lembranças A Elise Foi jogado nas ruas De novo Ah, tu bem que gostarias Não é? Partiria o meu coração Olivier Se eu não estivesse aqui Quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova Vá logo Certamente, senhor Senhor Senhor, Lorde l'Acerco Espere Jesus Cristo Jesus Cristo Senhor Todo-Poderoso Algum problema, meu amigo? Uma carta Para o Lorde l'Acerco Muito importante Oh, acalma-te, Perro Aquela carta Não chegará ao Senhor l'Acerco Mais rápido Se morreres de exaustão Passa para mim Eu o alcanço Ele precisa receber hoje É muito Muito importante Sim, eu ouvi da primeira vez Eu o entregarei Messias de l'Acerco Pare Que azar, Garouco Vais ter que dar a volta Sai da frente Sai Ou ir por cima Como é? Droga, vai devagar Uma coisa bacana De perceber No nosso comparativo É que os gráficos No PC e nos videogames De nova geração Estão bem próximos A gente configurou o game Em qualidade máxima Desligamos o V-Sync Para conseguir acompanhar os frames E está bem parecido A qualidade gráfica Está no mesmo nível Nas duas situações A primeira diferença Que é notável É que o PC consegue Se garantir mais No gameplay Em momento nenhum A gente percebe O frame caindo Abaixo dos 30 Ele segura aí Mais na casa dos 40 Com as duas plataformas Que nós testamos Lembrando que são sistemas De alta performance Então a gente espera Que eles consigam Segurar acima dos 30 frames O que não teve jeito Foram as cutscenes Mesmo no PC Com o hardware mais potente A gente nota que Continua muito ruim Segurou melhor Que no Xbox One Que sem exceção Ficou abaixo dos 30 frames Praticamente o tempo todo No computador Ele oscila Que é um resultado Tão ruim quanto Ou seja É um pouco irritante Perceber as cenas No computador É uma pena perceber Que um game Com a importância Que tem o Assassin's Creed Um título AAA Tem dificuldades Em sair bem Em todas as plataformas Não foi uma localizada Foram todas Xbox O PC E a gente também Tem bastante gente relatando Que no Play 4 A experiência foi ruim Senhor Lorde de la Serre Espere Jesus Cristo Jesus Cristo Senhor Todo-Poderoso Algum problema Meu amigo Uma carta Para o Lorde de la Serre Muito importante Oh Acalma-te, Perro Aquela carta Não chegará ao Senhor de la Serre Mais rápido Se morreres de exaustão Passa pra mim Eu o alcanço Ele precisa receber hoje É muito Muito importante Sim, eu ouvi da primeira vez Eu o entregarei Messie de la Serre Pare Eu vou ir por cima Vou morrer Droga, vai devagar Aparentemente, Nogueira Está muito popular Nessa temporada Quem está na carruagem? O Pelops? Para Para Senhor Senhor De la Serre Me desculpe Carruagem errada O que eu preciso É de uma visão alta Aí está Para Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.